Música A aprovação em primeiro turno da retirada do plebiscito para privatização de estatais foi comemorada pelo governador Eduardo Leite na abertura de evento do governo para a discussão do plano plurianual. Leite agradeceu o expressivo apoio dos deputados, já que o projeto foi aprovado com 40 votos contra 13. Diz que trabalha para manter a base forte até a votação em segundo turno, mas adiantou que, se confirmada, tem planos para enviar à Assembleia os projetos autorizativos para a privatização da CE, CRM e Sulgas ainda no primeiro semestre. Enquanto isso, também trabalha no modelo de cada venda. Deverão ser três projetos individualmente para cada uma das empresas e aí passaremos a discussão dos pontos específicos sobre os recursos, a questão dos funcionários, a questão de toda a modelagem, a estruturação do processo da venda. Isso ajustando com o BNDES, que deverá apoiar a estruturação da modelagem da venda de um tempo de cerca de 400 a 500 dias, ou seja, praticamente um ano e meio de processo de estruturação. A gente tem que caminhar com as duas coisas em paralelo, porque no final das contas a gente só pode encaminhar um processo de modelagem se tivermos autorização para vender. E os deputados, naturalmente, só vão autorizar a vender se tivermos alguns pontos esclarecidos antes. Então a gente vai ter que trabalhar isso para e passo. Foram diferentes tentativas para encaminhar as privatizações das empresas públicas da área de energia no governo passado. Ontem, com sete votos a mais do que os 33 necessários, a maioria dos deputados aprovou o projeto de emenda à Constituição para retirar a obrigatoriedade de plebiscito para venda. As deputadas Luciana Genro do PSOL e Juliana Brizola do PDT tiveram um pedido de eliminar negado e aguardam a decisão de mérito da Justiça para o pedido de suspensão do processo. Essa soberania de decisão a respeito das nossas estatais, ela foi delegada ao povo pela emenda constitucional e não pode ser retirada do povo sem que o próprio povo seja consultado. Então foi com esse argumento que nós recorremos à Justiça. A desembargadora entendeu que não poderia atender o nosso pedido em sede de eliminar porque seria uma intervenção muito pesada no processo legislativo, mas com certeza com mais tempo ela vai aprofundar a leitura dos nossos argumentos. O líder do governo acredita que a votação em segundo turno, cumprindo os prazos regimentais, possa acontecer no dia 7 de maio, com o apoio da maioria da Assembleia. Os dois candidatos que foram para o segundo turno eram o ex-governador Sartori e o atual governador Eduardo Leite. Ambos falavam a mesma coisa. O Estado precisa tomar atitudes que não conseguiu num tempo passado recente. E o primeiro delas é colocar ativos à disposição para que a sua dívida seja redesenhada.